Atos capítulo 10 Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado batalhão italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio, ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, O que é, senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou suas orações e ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou dois empregados e um soldado que estava a seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e aves. Quando Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma dessas coisas que a lei condena suja ou impura. A voz falou de novo com ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já, tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão. e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram, por favor, por acaso, um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse, escute, estão aí três homens procurando você. Agora, apronte-se e desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam, nós fomos chamados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então, Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio a seu encontro, ajoelhou-se e encurvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se sentasse e disse, fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então, disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que façam amizades com não-judeus e entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora, quero saber por que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu, três dias atrás, às três horas da tarde, eu estava orando aqui em casa, De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o cortidor que mora na beira do mar. Então, eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então, Pedro começou a falar. Ele disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel anunciando a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré? E Ele deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque você estava com Ele. Porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou. Porém, ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que Ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com Ele, depois de que Deus o ressuscitou. Jesus mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que Ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Atos capítulo 11 Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo, Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse, Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu amarrado pelas quatro pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais dosméticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Ouvi depois uma voz que me dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi, Isso não, senhor. Eu não comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu, Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. E depois, tudo aquilo voltou para o céu. Juntamente naquela hora, três homens tinham sido mandados da Cesareia para me buscar. Chegaram à casa onde eu estava hospedada e o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Esses seis irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo de pé e lhe disse, mande alguém a Jope buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou. Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. E eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito, É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo. Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciaram a palavra de Jesus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Sirene, foram até a Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e anunciou e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com aquela gente daquela cidade e ensinaram muitas pessoas. foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antiópia. Um deles, chamado Agabu, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajudar os irmãos que moravam na região da Judéia e cada um deu de acordo com o que tinha e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Atos capítulo 12 Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs quatro grupos de saudados com quatro em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro, estava Pedro e era Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com suas correntes entre dois soldados e havia guardas dividindo o portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo colocou no ombro de Pedro ou o anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandáias disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram a um portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse agora sei que de fato o Senhor mandou. O seu anjo me levou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido foi para a casa de Maria a mãe de João Marcos muitas pessoas estavam reunidas ali orando. ele bateu na porta na frente e a empregada que se chamava Rod foi ver quem era quando reconheceu a voz de Pedro ele ficou tão contente que em vez de abrir a porta voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram é o anjo dele. Enquanto isso Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o senhor tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos disse ele em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu houve uma grande confusão entre os soldados pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro Herodes mandou que o procurassem mas não acharam. Então depois de fazer perguntas ao guarda mandou matá-los depois disso Herodes saiu da região da Judéia e ficou ali algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidon. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com ele pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu sua roupa de rei e sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. O povo gritava é um Deus não é um homem que está falando no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes pois ele aceitou a honra que só Deus merece e ele morreu comido por vermes. Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram a Jerusalém trazendo João Marcos consigo. Paz do Senhor quem fala é a irmã Emily vamos fazer uma pequena oração para fecharmos a leitura de hoje Senhor Deus querido amado Pai muito obrigado por essa leitura de hoje e obrigado que o Espírito Santo falou em nossos corações e escreveu a tua palavra em nossos corações e na nossa mente renova nossa mente para que possamos praticar aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração de fazer em nome de Jesus amém Amém Amém